Bem-vindos ao Jornal Nacional Bem-vindos ao... Bem-vindos ao Jornal Nacional Por quê? Por quê? Para lá! Liga, tu manda um recado pra minha avó que saia Marcelo Recado pra minha avó que saia Marcelo Ela tá perdendo o que tá passando aqui em São Luís Ela tá perdendo o que tá passando aqui em São Luís Ai meu Deus Vô, eu vou botar cocó Ó o cocó do filme É filme, vô De filme, hein?